Fala aí meus amores, eu tô com vocês, eu sou a Leita Luiz e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, hoje a gente tá aqui na casa dos meninos, a casa do meu irmão, a casa dos Hunters Porque hoje eu vou fazer uma loucura de contar a verdade pro meu irmão, porque meu irmão não sabe de nada ainda E sim gente, hoje eu vou falar pro meu irmão que eu beijei o Vinicius e a gente já ficou E assim, eu tô bem nervosa, eu juro pra vocês, eu tô muito coração disparado Meu coração gente, tá quase saindo pela boca, juro pra vocês E eu tô ficando desesperada, sério, porque eu não sei qual vai ser a reação dele Então eu tô bem preocupada assim, sabe? Mas enfim gente, acabei de chegar aqui na casa dele e eu tô realmente, tô muito nervosa Tipo assim, eu nem sei como que eu vou chegar nele e contar isso Tipo, não faço ideia, então fica até o final do vídeo pra gente saber como que vai ser a reação dele Já vai deixando muito like e se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos ainda Mas é isso Gente, tô aqui com a minha mãe também, minha mãe vai ser minha cúmplice de hoje Ai, Letícia, você me põe em cada fria também, né? Por favor Gente, eu prefiro que ele saiba pela minha boca do que da boca dos outros Porque vocês já estão falando pra ele que a gente já ficou essas coisas E vocês é mais amigo meu do que deles e vocês tem que contar comigo Não falando as coisas já pra ele, gente, pelo amor de Deus, cara É verdade, eu vi vários comentários nos vídeos dele, tipo Léo, a Letícia beijou o Vini, o Vini beijou a Letícia Eu falei, meu Deus, o Léo vai ver isso aí, daqui a pouco ele vai ligar pra você E ele não te ligou? Não Graças a Deus, né? Ainda bem, hein? Ai, mas mãe Mas é melhor você contar mesmo Tá, mas mãe, vamos entrando, né? Mais sorte pra você, eu vou ficar aqui embaixo? Não, você vai junto Você vai me ajudar nessa Porque, mãe, você é minha mãe, você tem que estar comigo em todos os momentos da minha vida Tipo, se dá errado Ah, não, você me põe um beijinho nele? Eu não tava lá nesses momentos, né? Ah, é É, você tá, né? Mas enfim, mãe, você vai estar sim, você vai estar comigo Porque você é mãe, né? Ah, vai bater nada, não Vai ser louca Ele vai te dar uns pretélecos Ai, meu Deus Pode entrar, a sua irmã preferida do seu coração O que? Que história é essa que você ficou com vinho? O que? É, isso aí O que você falou? Que história é essa? Mãe, e aí? Primeiramente Não, claro que tudo Primeiramente, oi, né? Hein? Que história é essa que você ficou com vinho, né, Letícia? É, então Eu já ia Não, fala logo, é sério Eu já ia Você falou que eu não tinha ficado com ele? Mas eu fiquei? Ué? Eu vim aqui na sua casa pra falar isso Com você Sobre isso Que eu vim conversar com você Hum E como você descobriu isso? Ué, ele postou vídeo Todo mundo comentando nos meus vídeos Que o Vini ficou com você Que você ficou com o Vini Que você beijou o Vini Eu te falei Que tu não tava falando Eu também falei Que tu não tava comentando por isso Eu já vim falar com você Porque eu não queria que você Ovisse da boca dos outros Ué, porque você não me contou antes, então Eu ouvi da boca dos outros Mas eu fiquei É porque você tava viajando, hein? Eu fiquei meio assim De conversar com você Porque você é ciumento, né? Mas eu não posso beijar também? Não, assim não É? Assim não Você quer beijar? Como que eu beijo, então? Ai, desentou Que eu tô cansada Hein? Mas calma 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 É, calma Eu sou um beijo Eu sou um... Na verdade, nem foi um beijo Vamos comentar assim Nem foi um beijo Só foi Vitoquinha Você viu? Vi Então, você viu que foi Vitoquinha Um selinho Vitoquinha Não foi um beijão Não? Ah, nada Você falou que não ia ter nem beijo Que ele era seu amigo Mas chegou o momento Eu até parei de encher o saco de você Porque eu sabia Não parei? Não ficou quieto É porque o Léo deixou ele pra ir pra porta Tudo mais, entendeu? Você falou que era amigo Mãe, não complica a situação Você tá aqui pra me ajudar Por favor Eu tô falando pra ajudar ninguém, não Eu tô sendo a verdadeira Mas enfim Eu vim aqui conversar com você sobre isso E eu sabia que você ia ficar desse jeito Eu até ia trazer um presentinho, né? Mas acabei não trazendo Mas presente não ia adiantar nada também Mas... Que cara é essa? Não, é que o Vini, ele é folgado Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O Vini é folgado Ele vem aqui, ele pegou minha placa Até hoje ele não devolveu Nossa, verdade Eu falo pra ele devolveu minha placa Que ele fala que vai arranhar Que fala que vai pintar Que fala que vai enterrar Que ele fica só de ameacinha E fica fazendo esse negócio É, realmente ele... Aí na hora que eu pego ele E falo que o zentão dele é de cavalo Na hora que eu zoe ele Na hora que eu pego ele E rasgo a blusa dele e zoe ele Aí o povo fica Nossa, mas coitado do Vini Coitado do Vini O Vini ele é mofogado Verdade Ele fica... Não, sim Você tem razão nessa parte Se ele fosse uma pessoa da hora comigo E fosse firmeza Ele fica te provocando também Ele fica provocando Eu acho que ele nem gosta do Cê Ele só faz pra me provocar Para? É sério Para? Ele só faz pra me provocar É, se você for ver por esse lado Para de complicar, mãe Pois é É sério Ele pegou a placa do Léo Aí não devolveu Na verdade a placa tá até lá em casa, né Letícia? Você tá falando que ele tá ficando comigo por interesse? Não, não por interesse Ele tá fazendo pra provocação Será que ele gosta de verdade? Ele já falou pra você que ele gosta de você? Não toda hora Só... Por que tu tá vendo? Ele nunca, na verdade Porque quando ele me vê na rua Ele fala Ô, cunhadão Ele fica me tirando a vila dos meus amigos Aí na hora que eu pego ele E dou um esculacho nele Aí o povo fica Nossa, coitado do Vini Nossa, o Vini sei que é lá o quê Ele faz de vítima pros outros E pra mim ele fica me zoando Aí o que acontece? Eu fico bravo com ele Aí na hora que eu vejo uma situação dessa Eu não gosto Se ele chegasse... Eu não tenho mais argumento Tá vendo? Viu? É por isso que eu não gostei Porque se ele chegasse na broderagem Falar assim Ô, Léo Tô gostando de sua irmã, mano Sua irmã é mó gente boa Você é mó gente boa Mó família da hora Uhum E fosse uma coisa legal Aí o que ia acontecer? Eu ia gostar do moleque Mas não Ele fica aí Ele fica... Vem xam 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 E leva aquele monte de amigo lá Forgado lá pra casa E fica fazendo festa Na custa da casa que eu pago Não tô gostando disso não Eu nem sei É que realmente Nessa parte você tá com razão É E eu... Mas ajuda Eu sei que eu falo mais Você tá gostando dele? Eu tô Ele tá gostando de... Ele tá gostando de você? Eu acho que tá Ele tá chegando e ele fala Que pode virar homem E conversar com a gente Isso é verdade Ele tem que ter uma posição de... De homem De homem Né? De conversar sério Quando eu cheguei em Porto Rico Ele chegou em Porto Rico Eu tava de boa Uhum Aí ele... Aí eu gravei o vídeo Tava de boa, beleza? Eu gravei a trollagem com ele Que era jogando ovo nele Que foi uma trollagem... Porque a gente veio aqui É, porque ele pegou a placa Eu falei que ia ter volta E teve Certo E teve Mas aí tipo Quando eu não tava gravando Ele ficava só zoando Ô cunhadão Ô cunhadão Aí eu perguntava Ah, mas você já ficou? Você já beijou? Não Mas eu vou pegar a sua irmã Eu vou pegar a sua irmã É Aí na hora que eu vejo Eu não gosto É isso É... Eu acho que o que você deve fazer É conversar com o Vini Ver o que realmente ele quer Se é um passapelho Se é um beijo Porque se é pra zoar Eu sei zoar Aí eu vou catar ele Vou zoar ele Igual eu fiz no shopping Que eu rasguei a blusa dele no shopping Na venta do mundo E eu morro com o vó Aí o que acontece Ele fica com aquela cara de dó E o povo fica com dó dele E aí não é pra ficar com dó Porque ele tá pegando pesado Eu vou pegar pesado Imagina você chegar no meu povo aqui Eu vou falar pra rapaziada Chegar e falar que vai pegar a sua irmã Você vai ficar quieto? Você vai fazer nada? Você vai fazer nada? É Aí na hora que você pega o cara e zoa Que eu sei zoar Aí eu não quero querer ficar com carinha de dó pro meu lado não Que eu não vou nem ligar Mano, eu nem sei o que eu falo Porque tipo assim O Léo realmente tá na razão Aí eu não sei como defender o Vini nessas horas Eu nem quero que eu ouvi o que você tá falando Tipo isso, sabe? Porque ele tem razão O Léo tem total razão Porque ele é seu irmão Ele quer seu bem Então o pai falou a mesma coisa pra você Se ele quer alguma coisa séria Então fale aí o que ele quer Não fica de brincadeirinha Ah, eu entendi já Mas enfim, eu só vim aqui Falar sobre isso Mas foi só um beijinho, tá? Não, só um beijinho Só uns bitoquinhas Só aconteceu isso Então tá bom Porque eu já tava com raiva Já te contei Já falei o que eu queria falar Você falou o que eu queria falar Você tava falando tudo o que tinha que falar Porque, meu Deus, ouviu muito já Mas... Quer um presentinho? Quer que eu trago alguma coisa pra você? Você trouxe? Não, não trouxe Você quer? Vou aliviar aqui Eu já vou Estar esperando o dia Estar esperando a academia Tá bom Estou até pronto Não, que bom, né? Porque você não faz nada o dia inteiro É bom que você treina, né? Pra ver se você traga alguma coisa Porque tá difícil Faz tempo que você treina E não tem nada aí Cadê o músculo? Já foi embora Foi mó cota que eu não treino Mó frango Ó quem fala Você que falou que ia na academia comigo E você nunca foi? Vamos hoje? Não, eu não treino É, ó Se ele for hoje com você Ele vai te arrebentar Não, mas vamos marcar Juro Eu quero muito, né, Ravel É, eu já volto Eu vou só falar uma coisinha aqui Tá? Tá bom? Tá? Caratinho É, super rápido Tchau Tchau, Ravel Já volto Meu, literalmente Eu não sei O que que eu devo fazer Porque O Vini Ele zaralhou muito Com meu irmão E assim Eu acho que ele fez Não, ele não ficou de boa Eu ia falar que ele ficou de boa Por causa do beijo Só que ele não ficou Nossa, eu acabei De chegar na casa dele Pra falar sobre o assunto E acabei tomando um esporro, sabe E eu nem imaginava a reação dele Mas eu vou falar com o Vini sobre isso E eu quero tentar, né Tipo Fazer alguma coisa Pra, tipo Ver a gente ficar na harmonia, sabe Ai, mas enfim Gente, é isso Eu vou ver o que que eu vou fazer Mas é isso Vou deixar o meu tipo Se você quer muito ter gostado Deixa o like E é isso Valeu Falou Falou Tchau